Próxima pergunta Qual em meu mangá teve um hype muito grande Mas você não achou aquilo tudo? Hype muito grande Isso provocou uma discussãozinha de O que é ter um hype muito grande Acho que é o próprio linguajar E o que não é gostar Só pra explicar direitinho Esse negócio de Ah, a galera fala muito, né? Sei que lá do One Piece, não gosta de Bleach, Naruto, Ferteta, né? Acho que envolve muito isso aí Mas galera, véi Mangá de Weekly Shonen Jump Ou pra garotada Vai ser desse estilo Não é pra público juvenil, cara É agitado E por isso E tem editoras que são maiores, pô Então acaba sendo mais famosa Que as obras de Curaçao Nao Então esse negócio de ter hype muito grande Pô, é o mundo, véi Aceita isso Dito isso, né? Dito isso Um que é muito famoso Que eu não gosto Nem tanto entendo porque é tão famoso É Naruto Eu acho que Naruto é bem infantil Pro meu gosto A primeira parte eu não gosto A segunda eu nem tentei ver Sabe? Tô ligado Deixa o que é Se me pergunta quais são as histórias marcantes Do mundo do mangá Vai até aparecer uns dois, três de Naruto Que acham de pain É bem feito É inegável É bem feito É bem feito Eu não assisto também o Bleach Não gosto muito Mas é bem feito Eu não posso negar A história de Sasuke e Tati Pockyou É muito bom Na mesma linha Pra mim, assim Não que seja ruim e tal Mas também não me agradou muito E eu até fiquei surpreso Pelo tanto sucesso assim Eu até fiquei admirado O Kuroko no Basque É Do Boshu Prakash Ele falou Kuroko no Basque no Manga Times também Já levou o Boshu Prakash E eu não consegui, tipo Identificar muito não O porquê que fez isso É O porquê tu vai ver No vídeo que a gente gravou O Manga Times É Mas realmente foi uma surpresa mesmo Até agora que terminou o Manga É A galera fica falando ainda Vende itens Figures Relógios Rentais Seguindo Próxima pergunta Qual o anime Mangá Que te fez Rolar de rir Acho que tu Já falou um pouquinho Agora no começo, né Eu coloquei dois Na verdade Ótimo Mas eu preciso citar um Que é tipo Eu não só ria Com o japonês Como eu ria com a tradução Eu ia assistir em espanhol Então tipo Slam Dunk Fantástico As de My Carpe de título, né Véi Não, eu tentei não repetir Eu também Não, mas Eu vi que tipo Mas tipo Não tem como Principalmente com os favoritos É Não tem como repetir Slam Dunk Porque Slam Dunk É engraçado Engraçado Ele fazendo Sabe que eu vi o mangá Terminava um capítulo Aí tem aquela folhinha branca Que a galera escreve as coisas Aí ele escreveu Só uma ceninha Bem simples Um backstage Daquela história Aí por exemplo Tem uma cena Que o professor lá O gordinho Aí ensina o Sakuragi É Sakuragi É o nome A fazer secha De longe Parece Aí o professor Ó Se tu não só ver isso É nada Mas assim Caramba O gorducho conseguiu Também tem que conseguir Aí terminou o capítulo aí Aí na próxima fase Parece o gordinho Pensando Puta que pariu Ainda bem que eu consegui fazer assim Eu tava fudido Já que rolar de rir Tem esses daí Tipo One Piece Que cagava de rir Com algumas coisinhas Mas pra realmente falar Uma coisa de mais de comédia Um nome que aparece muito E vocês devem conhecer também É o Gintama Eu falo pra tudo E eu tô na merda Tá, tá, tá Tô na lista Tô na lista Mas é porque O que eu acho Tenso É que é Tem comédias Paródias Engraçadas Só que muito japonês Aí não sei até onde O pessoal da Kido Você consegue entender É Carai, velho Tem o que Ele fala de uma banda Chamada Beas Que eu gosto de falar Caramba Vai ser também Vai estar tocando Aqui ele começa Falar a leitura Da música Do capítulo É muito engraçado E além disso É muito criativo Sai fazer a história Fudida Que nem o roteirista Hal Matthew Marlowe É muito bem feita Toda a história É inusitado Não sei de onde vem E é muito engraçado E é uma cena Em drama Enfim Tá falando de comédia Então Gintama é um nome muito bom Mas só pra falar Um que eu acho que Realmente a galera Não vai conhecer muito É Piltro O Jaga Que era do Shonen Jump Também Era genuinamente comédia Muito engraçado Mas eu acho que Como tem muitas coisas De comédia japonês Não sei se Agrada É agradaria O pessoal daqui Enfim Tem vários Bo 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 Também do Shonen Jump Muito engraçado Também É um cara Que solta Um negócio Pelo nariz Se não me engano Tinha anime Então é mais fácil De encontrar É engraçado Pra caralho Foi por aí Que comecei a afinar Meu gosto de comédia Dá uns 12 11 anos de idade Próxima pergunta Agora A gente falou de rir Agora vai ser Qual o mangá Anime Que te fez chorar Eu não costumo chorar Não é algo muito comum Mas Quando eu pensei De cara Tipo Eu só lembrei Da Viagem de Chiguiro Eu chorei Na Viagem de Chiguiro É animação É anime Pode trazer Pode trazer Dibli É isso Eu pensei Eu pensei Na Viagem de Chiguiro Logo de cara Porque Acho fantástico É um dos meus favoritos Fácil Só que Para seguir A ideia de série E eu chorei Em uma outra cena De sorteio Caiu aquela Laguna de De macho Foi foda Qual foi a cena Foi uma cena Que o Natho salva A Eza Tempo do céu Isso Exatamente Tempo do céu E o teu Quanto eu trouxe Cara Pô Tempo de Dibli É foda Mas eu trouxe Dibli Como um adexo Como um adexo Se fosse assim Casetatino Eu trouxe dois Na verdade Quais Uma palavrão Que me reúne Que encaixa nisso Ou você vai Ainda mais Tá Obrigado Pelo É Mas One Piece One Piece Tem muita cena De fazer chorar E emocionar O pessoal do seu Pop Modelo Deve estar se matando Porque aí realmente É gosto Mas One Piece Desde criança Acompanha E tem a saga Do Chopper Aquela cena Da Robin Muito fodido A história Do Tiger Ex-capitão Da galera Do The Thomas Bicho É de Se foder One Piece Nesse sentido É muito bom mesmo Outro É o Sanga Como Raion Que não pode ficar de fora E qual é a cena Que a menina Começa Até eu não vou Contrar as coisas É mais Negócio de Envolve Bôling E tal Cenas fortes E cara Veio Nossa senhora Só de lembrar Começa Soar Eu não soco A última pergunta Qual anime Que te provocou Reações físicas Tipo Alergia Que morre Pó duro Animes que provocou Reações físicas Eu pensei em dois de cá É tipo Ah né É Mas emoções Primeiro que eu pensei Shingeki no Kyojin Os indian Bota um indiano Shingeki no Kyojin Fez tipo Porra caralho Na pote porreza Caralho E outro Foi Elfenlife Já no primeiro episódio Eu tava assim Caralho Que porra Porra caralho Na pote porreza Provou Reações físicas Principalmente Quando ela Apareceu pra nada Porra caralho Na pote porreza Vai Quanto tempo Quanto tempo Bicho velho Eu acabo Ficando repetitivo Mas nesse sentido De reações físicas De Ah caralho E One Piece mesmo Mas esse tipo Que eu acompanho Desde criança mesmo Falta de criança Desde criança Por exemplo Aí ficava brincando Negócio de golpe De Dragon Ball Ficava coisa do tiro Isso Aí o que me fazia mais Brincar assim Era One Piece Porque Pensava na O poder Ah é outro tipo De reação física É fazer isso Não sei o que Aí não Então eu vou usar A fruta do diabo Do caranguejo Não sei o que Aí faço isso Com uma bolha Aí começar a brincar De luta Então Nesse sentido De reações físicas Por aí Massa Na hora Você entendeu Realmente Se mexer Se mexer Por aí Caralho Não pode Por aí